Pessoal, vocês viram que nós brincamos de pega-pega das formas? Éramos para a gente brincar juntos aqui na escolinha, ia ser muito divertido, mas infelizmente nós estamos fazendo as aulinhas por vídeo, então não deu para a gente brincar juntos, mas dá para vocês brincarem na casa de vocês. Aí a Tia Pathy trouxe aqui três formas geométricas e nós vamos contar juntos novamente os lados das formas, vamos lá, qual forma que é essa daqui mesmo, pessoal? É o triângulo, vamos contar quantos lados tem, olha só, um, dois, três, essa parte vai até marcar aqui para vocês verem, vamos lá, o triângulo, um, aqui um lado, dois, dois lados e faltou esse daqui, três, três lados, então o triângulo tem três lados, tá bom? Gravem aí na cabecinha de vocês. Agora o retângulo, olha só o retângulo, quantos lados será que tem retângulos? Vamos relembrar juntos, então vamos lá, um, dois, três, quatro. Tia Pathy vai riscar aqui para vocês verem, olha, um lado, um, dois, três, quatro. Quatro lados tem o retângulo, e qual forma geométrica é esse daqui mesmo? Quem lembra? Quem lembra? É o hexágono, vamos ver quantos lados ele tem. Quem lembra aí quantos lados ele tem? Vamos contar juntos, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis lados tem nossa forma geométrica hexágono ou hexágono, né? Então vamos lá agora, vocês vão pegar a pochila de vocês, abram lá na página 21, olha só, 21, abram lá na página 21, tá? Tia Pathy vai ler para vocês o enunciado, então vamos lá, tá escrito assim, ó. Você e seus colegas brincaram com figuras geométricas e descobriram quantos lados cada uma tem, né? Agora, regisse a quantidade de lados de cada figura abaixo. Então, relembrando, quais são as figuras que estão aqui abaixo? Quem lembra? Qual o nome dessa figura aqui? É o quadrado que tem quantos lados? É só contar, né? Lembra que a Tia Pathy ensinou vocês contarem os lados? Né, ó, um, dois, três, quatro. Então vocês vão registrar aqui. Ah, Tia Pathy, como que eu registro? Quem já sabe fazer os números? Pode registrar escrevendo, né, o número. Mas quem tiver dificuldade pode fazer bolinhas, pode representar com pauzinhos ou palito de fósforo. Vocês que escolhem aí a maneira de registrar. Então, a Tia Pathy contou com vocês quantos lados tem o quadrado. Agora, vocês vão ter que contar aí em casa quantos lados tem o triângulo e quantos lados tem o hexágono. A Tia Pathy também já contou, vocês já brincaram, vocês já conheceram também essa forma, tá? Essa forma geométrica. Então, vocês vão registrar da maneira que vocês quiserem. Ah, a Tia Pathy já quer fazer bolinha, então vai lá e faz, ó, quantos lados tem o quadrado? Ah, né, porque nós contamos quatro. Um, dois, três, quatro. Faz quatro bolinhas. Quem quiser fazer o número, faz o número. Ou registra com pauzinhos também. E o triângulo, quem lembra quantos lados tem? Conta aí em casa, tá? Tia Pathy ensinou vocês contarem os lados aí, tá? Registra aí embaixo também. E quantos lados tem o hexágono? Vamos contar também quantos lados tem e vocês registram aqui embaixo da forma que preferirem, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Lembrando que vocês também podem, pessoal, podem não. Vamos tentar, né? Colocar a data que vocês estão fazendo a atividade. Porque assim vocês treinam também o número. Porque o número, ele é um pouco mais difícil de fazer, né? Não é como as letrinhas. Então, assim, os números têm voltinhas, né? Então, assim, é um pouquinho mais difícil de fazer. Então, qual a melhor forma de vocês treinarem? Escrevendo aqui a data. Então, toda vez que vocês abrirem a pochila, né? E tem esse campo aqui, ó. Esse retângulo aqui pra colocarem a data. Peçam ajuda de um adulto, da mamãe, do papai. Pra vocês aprenderem a fazer, né? A mamãe pega na mãozinha, né? Pra quem tiver mais dificuldade. Pra poderem fazer os números. Aprender, porque é assim que a gente aprende. É tentando fazer, né? Às vezes sai de um jeitinho, tortinho. Não tem problema. É assim que vocês vão aprender, tá bom? Então, vão aprendendo os números aqui, tá bom? Então, essa é a nossa página de hoje. Um beijo pra vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.